Saudações, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse momento de nossa bênção da noite, hoje dia 12, 12 de novembro de 2022. Sinta-se na presença do Senhor. Antes de iniciarmos, uma palavrinha para você que não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se por favor, curta aí você que está agora comigo me acompanhando, dê o like, compartilhe depois essa oração com outras pessoas. É muito importante para nós, prepare também aí a sua água, deixa pronta, daqui a pouquinho vamos juntos abençoá-la e lembre-se do nosso Santo Terço mais tarde, daqui a pouquinho, às 20 horas, tá bom? Conto com a sua presença também ali para rezarmos com Maria os mistérios de nossa fé. Vamos iniciar a nossa oração de hoje com muita fé e esperança. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesse amor que nos congrega como filhos amados, nós vamos invocar o Espírito Santo do Senhor sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra do Senhor para o dia de hoje, dia 12, 12 de novembro, é de Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou consigo mesmo. É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela vai parar de vir. Se eu fizer isso, se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me atormentar, me amolar, até acabar comigo. E o Senhor continuou, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa santa palavra nos oriente para o melhor de nossa fé. Amém. São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. A parábola de uma viúva que pede justiça a um juiz injusto. E essa parábola quer dizer que nós temos que conservar a chama da nossa fé. Ele nos conta essa parábola desse juiz iníquo, injusto, para nos mostrar que a fé, que a persistência em nossa fé, persistência na oração, elas vão fazer com que nossos pedidos sejam atendidos, alcancem o coração do Pai Eterno, e nós sejamos atendidos. Minha irmã e minha irmã, perseverança, perseverança na oração, ela revela diante de Deus que somos pessoas humildes. Ela faz com que nós sejamos fiéis ao que nos propomos. Senhor, eu preciso. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. E nós sabemos que, apesar de sermos impotentes, nós podemos desejar coisas impossíveis, sim, porque nós confiamos na bondade e na justiça de Deus. Por isso, constância, e essa constância nas nossas reivindicações, como essa viúva fez, vai nos tornar pessoas firmes, e vai nos trazer também a convicção das promessas de Deus. A convicção e também a fé na promessa que Deus nos faz em Jesus, para que nós possamos, em nome dEle, pedirmos e sermos atendidos. Ele mesmo nos promete isso. Do contrário, quando nós desistimos dos nossos desejos, dos nossos anseios, alegando que não conseguimos, que somos fracos demais, ou então até por orgulho e prepotência, nós não persistimos e não nos humilhamos diante do Senhor, nós damos prova de que não temos fé, de que não confiamos nossa vida às promessas do céu. Deus sabe, o tempo é a hora que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, que nós suplicamos. Mas a nossa firmeza e nossa persistência serão uma prova de que realmente o nosso coração, Ele anseia ardentemente por aquilo que nós estamos pedindo, pleiteando ao Senhor. Se nós nos consideramos escolhidos de Deus, se nós nos considerarmos escolhidos do Senhor, Ele vai nos fazer justiça. e Ele vai nos dar tudo aquilo que está ajustado lá no seu plano de amor para nós, para a nossa vida. Você tem consciência de que aquilo que você pede a Deus é para a sua felicidade? Você tem consciência de que você pode pedir, mas também deve aguardar que a vontade de Deus se faça? Você tem consciência de que realmente você necessita de Deus em sua vida? De que o Senhor vai atender, essa convicção de que o Senhor vai atender as suas reivindicações, seus pedidos? Você seria capaz de continuar pedindo até mesmo a vida toda? Você procura perseverar nos seus pedidos com muita fé? Você se confia à vontade de Deus e, portanto, você se confirma na sua fé e sabe que o Senhor ama muito você, quer bem a você, quer que a sua vida seja uma vida para a frente, progressiva. A palavra do Senhor vai dizer de forma muito clara nesse Santo Evangelho, prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Ele ficou até com medo da mulher. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Aí vem Jesus dizer, pois eu afirmo a vocês que ele fará, ele julgará a favor do seu povo, daquele que lhe pede, e fará isso bem depressa. Isso é muito sério, meu irmão e minha irmã. Essa palavra, ela vem dizer para nós, você necessita de Deus, peça, se humilhe, coloque-se na sua presença, deixe que Deus realize a sua vontade, mas lembrando que Deus é bom, é misericordioso, Ele não abandona ninguém, nenhum dos seus, nenhum dos seus filhos. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor vem pedir para nós, olha, tenha fé, seja firme, acredite, continue pedindo, continue insistindo. É por isso que eu peço a você que coloque sempre suas intenções nos comentários. Eu estou rezando por você, eu estou intercedendo por você, eu estou em oração pela sua vida, pelas suas necessidades e eu agradeço, assim, de montão mesmo, agradeço profundamente a você que reza por mim, você que rezou por mim no tempo da tribulação, da perseguição, das trevas, da maldade, da maledicência, da calúnia, no tempo da difamação, você que rezou por mim no tempo em que eu estava sendo humilhado e proibido de falar, proibido de dizer uma palavra sequer. Qualquer um aí, fora, todo mundo me falava, o Senhor sabe da verdade, o Senhor sabe que não é assim, o Senhor sabe que estão mentindo, por que o Senhor não falou nada? porque eu sou uma pessoa obediente, obediente à vontade do Senhor e eu acredito piamente que a vontade do Senhor também se faz verdade na vida daqueles que estão à frente na missão que a mim foi confiada. e se eles pediram silêncio, eu vou fazer silêncio. Eu não tenho que me explicar, não tenho que dizer de nada daquilo que não precisa ser dito. esse mundo é sujo demais, é um mundo maldoso, ele nos faz sofrer. E cuidado para quem está de pé, cuidado para não cair. e se levante, porque isso é santidade. É quando nós, obedientes à vontade de Deus e crendo que também a vontade de Deus se dá pela sua igreja, sim, nós vamos seguindo avante confiantes, com a consciência pura, limpa, de que se fez o bem durante todo o tempo de sua vida. e a minha fé, a minha fé, a minha certeza de que Deus é justo, Deus é bom, de que Deus faz aquilo que deve ser feito no seu tempo, no seu tempo, é que me deixa forte, firme e inclusive capaz de poder continuar do jeito que me permitem a evangelização. Mas tudo tem seu tempo, meu irmão, minha irmã, guarda isso no seu coração, o padre está falando porque sabe que está falando mesmo. Tudo tem seu tempo. Tudo aquilo que muitas vezes hoje é obscuro, ou que alguns não querem entender ou não entenderam, tudo aquilo que está acontecendo atualmente, estou falando de mim, tudo isso vai se clarear, de uma maneira ou de outra. Como uma brisa suave, onde Deus se faz presente, lembra lá de Elias quando foi lá para a caverna fazer uma experiência de Deus, terremoto, fogo, chuva e assim por diante, Deus não estava nisso não. Nada disso. e de repente na brisa suave ele sentiu a presença de Deus. Tudo isso um dia vai se revelar verdade, a sua verdade, como ela é de fato na brisa suave. Ou, quem sabe, pode até se revelar também sem a bênção de Deus da maneira mais triste do mundo. mas um dia a verdade será revelada. E por isso o silêncio, a oração, como eu tenho rezado e agradeço voltando ao assunto, agradeço a você que tem rezado sempre por mim, que tem elevado seu coração aos céus, que tem agradecido a Deus também pelas libertações, pelos livramentos da minha vida. E olha, não se esqueça, viu? Eu rezo por você e rezo mesmo. Você que põe as suas intenções aí, que me conta a sua vida, que me fala do seu problema de saúde, do seu problema familiar, dos seus problemas pessoais, logo, logo nós vamos ter um site, já está sendo feito já, e eu vou deixar esse site aí para você não precisar colocar isso publicamente, viu? Eu vou colocar aí no site direitinho uma maneira de você poder escrever somente para o padre ler. E aí você vai ter essa condição aí de uma interação melhor com o padre, com as orações, para que a gente possa cada vez mais nessa comunhão crescermos juntos. Mas a palavra de Deus termina com uma frase muito forte também. Será que Deus, quando voltar à terra, o filho do homem, quando ele vier, ele vai encontrar fé? Ele vai encontrar fé sobre a terra? porque a fé é um dom. Cuidado com esse mundo, cuidado com o que o mundo te mostra, cuidado com o que você vê deste mundo, com o que você ouve deste mundo, para não perder a sua fé, para não se cansar na sua perseverança, porque Deus quer que você persevere e seja forte. Deus quer que você se mantenha firme em sua fé, porque ela é o alicerce da sua esperança. Na sua fé em Cristo é que você vai edificar um gigantesco edifício espiritual para todo o sempre. Creia. Eu creio no Senhor. Não quero perder a minha fé. Eu posso até desacreditar de pessoas, mas eu nunca desacreditarei do Senhor, da sua bondade e da sua justiça que caminha na minha vida. Creia no Senhor, ame o Senhor, persevere nos seus bons intentos, reze ao Senhor e você terá resposta, e muito mais rápido do que você imagina, porque Deus está contigo. Agradeçamos o Senhor pela sua bondade e misericórdia para conosco. Renovemo-nos em nossa fé. Sejamos perseverantes em tudo aquilo que nós nos propusermos, confiantes de que estamos também realizando a bondade e a vontade de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Amém. E vamos agora rezar a oração dos filhos amados do céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos pedir a bênção para a nossa água que apresentamos agora com muita fé diante do Senhor se você não tem paciência não tem problema não. Reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor do céu e da terra sois bendito hoje e sempre por todos nós que vos amamos vos bendizemos vos louvamos e agradecemos. Abençoai esta água que será utilizada por este filho por esta filha devota. Olhai Senhor por suas necessidades e concedei aquilo que necessitam. Senhor confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e a misericórdia que vem de vossa graça nós vos pedimos que esta água possa nos alcançar os bens que necessitamos e também nos afastar de toda doença e de toda cilada do inimigo. Sejais Senhor Deus de misericórdia fonte de bênção sobre bênção sobre todos nós e que esta água faça brotar para nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem viver e assim possamos ainda mais nos aproximar de vossa bondade. Pai do céu nós vos pedimos que todos aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos ou mesmo os ambientes onde ela tocar se vejam livres das ciladas do inimigo e recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo a sua água abençoada nessa bênção de hoje. Faça a sua oração com muita fé nesse instante. Amém. Enquanto você vai rezando eu reforço a sua prece alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém o Senhor o Senhor esteja com você ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus Nossa Mãe desça sobre você sobre a sua família sobre todos os seus alegria paz saúde e a bênção de Deus misericordioso ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém na graça de Deus rezamos mais um dia dessa bênção da noite desejo todo o bem a você a sua vida a sua família inscreva-se em nosso canal lembre-se aí por favor se você ainda não se inscreveu curta agora se você não curtiu dê o like compartilhe essa oração com outras pessoas isso é muito importante tá bom obrigado por estar comigo nessas orações coloque as suas intenções aí nos comentários e olha lembre-se daqui a pouquinho nosso Santo Terço Mariano às 20 horas tá bem meu irmão minha irmã saúde força e paz fique em paz que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus muito obrigado muito obrigado